Nós já estamos de volta, olha só, começa a valer a partir de amanhã, quinta-feira, a nova lista de horários de alguns segmentos do comércio de Rio Preto. A decisão foi tomada depois que as autoridades constataram uma grande aglomeração de pessoas nas lojas e nas ruas do Calçadão. O comércio em geral não essencial vai funcionar das nove da manhã a uma da tarde, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos não será permitida a abertura. Os shopping centers vão funcionar das três da tarde às sete da noite, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, das dez até as duas da tarde. A flexibilização não significa abertura total. A flexibilização não significa que tudo voltou ao normal. O praça shopping e outras galerias vão funcionar das onze da manhã até às três horas, de acordo com o alvará de funcionamento. O shopping HB, das nove da manhã até a uma da tarde, de segunda a sexta-feira. Todos com 20% da capacidade de clientes e não é permitida a utilização das praças de alimentação. Lá dentro, as pessoas têm que se cuidar. Não pode ficar aglomerando depois que adentre um edifício que é permitido entrar. Os serviços considerados essenciais não sofreram alteração nos horários determinados pelos alvarás. Mas supermercados, mercearias e atacadistas deverão atender 30% da capacidade máxima. Na regra anterior, a permissão era de 50%. Os salões de beleza e as academias continuam proibidos na fase 2, a laranja. Porém, será permitido o atendimento em domicílio, respeitando as regras determinadas na deliberação. A flexibilização é uma forma que a gente tem que fazer para não matar a economia do município, bem como que as pessoas possam ter acesso aos insumos que são necessários. Os centros de formação de condutores poderão funcionar em horário reduzido com até 20% da capacidade máxima. Escolas, faculdades, locais públicos permanecem fechados. Bares e restaurantes continuam com o esquema de delivery e drive-thru. E os pet shops podem funcionar das 10 da manhã às 2 da tarde com 20% da capacidade. O secretário de saúde, Aldenis Borim, disse que essa foi mais uma tentativa de evitar aglomeração no calçadão e nos shoppings da cidade. E pediu à população que tenha bom senso e respeite as normas. O que eu peço à população é responsabilidade. É responsabilidade em se manter em casa ainda nas mesmas regras anteriores. E que possa, de maneira que você precise de alguma coisa, você tem o comércio hoje que não tinha atrás. E digo isso com muita certeza, se isso não ocorrer, nós iremos não para a fase amarela, nós iremos para a fase vermelha. Que é o que ninguém quer, né? Os comerciantes podem tirar dúvidas a partir de amanhã no site da Prefeitura. A gente colocou o endereço aqui embaixo, olha só, é riopreto.sp.gov.br.